Muita gente tem me perguntado como é que eu tenho conseguido manter os meus pássaros cantando bem e também cantando alto. E eu respondo para os amigos que sempre estão me perguntando isso. O cuidado é a base de tudo. Se você não tem cuidado, geralmente os pássaros eles esfriam. Estou no horário desse, estou dando um banho aí no meu trinca-ferro. Olha só pessoal, olha a hora que é. Agora até que está beirando aí umas 18 horas e o pássaro está tomando banho aqui, está claro ainda. Olha aí como é que ele está. Espero que dá para vocês verem aí. Então, o que acontece? Pode acontecer um dia de eu colocar a banheira para ele e ele não querer tomar banho. Já aconteceu outras vezes. De eu pegar meu trinca-ferro, botar a banheira para ele e ele não querer tomar banho. E depois, passar algumas horas, eu perceber que ele estava lá no bebedouço molhando todinho. Então, a gente tem que estar prestando atenção sim, senão você não consegue abrir o canto do trinca-ferro. Trinca-ferro para cantar rápido e para cantar alto, o dono tem que ser muito bom com o pássaro. Eu sempre costumo falar, se o cara não tem experiência, se o cara não é bom com o pássaro, às vezes o pássaro não levanta de jeito nenhum. Já vi pássaro que o pessoal falava que era ruim, pior do que é tudo. Caiu no meu papinho, já era. Botava comida para ele, água para ele tomar banho. Rapidamente ele levantava, ficava fogoso. Sabe por que muita gente não consegue levantar o trinca-ferro? Porque a pessoa é ruim. É, não é ruim de coração não, assim só. A pessoa é ruim de entender mesmo, da mente, a cabeça dura. Ele não percebe que quanto mais ele melhora para o pássaro, melhor o pássaro se sente para poder abrir o canto. Quando eu peguei esse trinca-ferro, ele estava fazendo justamente isso, piano alto, que nem ele está aí dando uns piados altos aí, ó. Está vendo? Estava piando muito, piando muito no final da tarde. Eu falei, caramba, vou arrumar uma fêmea para ele. Mas ao contrário do que todo mundo faz de pegar a fêmea e passar na cara do macho, eu não fazia isso. Eu deixei ele de longe com ela, sem se ver, ele cantando para ela o tempo inteiro, até que eu percebi que os dois não brigavam mais. Acontece do pássaro não brigar mais com a fêmea, acontece do macho não brigar mais com a fêmea, acontece da fêmea não brigar mais com o macho, acontece. Então, para você abrir um canto, tem que ter essas duas coisas. Uma boa mão e uma boa fêmea. Você ter uma boa fêmea e uma boa mão, o resto é tudo conversa fiada. Outra coisa que é importante, os banhos de banheira. Os banhos de banheira, eles não devem ser forçados, que nem eu ver gente pegando borrifador e... Não, banho deve ser conquistado, tá? Bum! Ó, banho não se pega a força, banho se conquista. Você tem que pegar e conquistar o pássaro. Ah, mas eu já fiz de tudo e ele não toma banho. Então, talvez trocar o local, botar a gaiola no local, uma reservada, pendurar o passarinho no lugar mais alto, um local onde ele fica sozinho ali. Ele pode tomar o banho dele, sossegado. Às vezes o pássaro está morrendo de vontade de tomar banho, mas ele não vai tomar porque ele não está se sentindo confiante. Olha, um pássaro, antes de tomar banho, ele experimenta a água, ele toma, você está entendendo? Ele molha o rosto, ele molha o pescoço, você está entendendo? Vai da dificuldade que esse pássaro estiver sentindo, do calor que ele estiver sentindo. Isso aí tudo faz a diferença. Por exemplo, por que que muito trinca-ferro não abre o canto? Porque ele, desde quando não está cantando, ele já está sendo forçado a cantar. E isso aí é muito chato, porque o passarinho não está se sentindo pronto e muitas vezes vai ter que cantar muito para poder superar um, para poder superar outro, e aí o passarinho acaba se intimidando. Você quer abrir o canto do seu trinca-ferro? Trata dele bem, acorda cedo, bota água, comida e banheira para ele tomar banho. Quando ele estiver molhado, bota ele no sol para ele se secar. Ele se secou, tira do sol e leva para o seu quintal, bota lá debaixo de uma sombra. Sim, deixa lá debaixo do local que você confia, debaixo de uma sombra. Você vai ver que se você fizer isso sete vezes, você vai ver na semana que seu trinca-ferro vai cantar muito. Aí você bota já uma gota de Vita Gold no bebedor dele durante esses sete dias. Seu passarinho vai ficar diferenciado, a cor do passarinho muda, o jeito que ele pula, a atividade do pássaro dentro da gaiola fica diferente. Eu só estou pedindo a você, bota um repolho roxo, aí quando o repolho roxo dele acabar, daqui quando for de tardezinha você já pega aí um pedaço de giló e bota para ele, acabou, finalzinho. Tudo vai do cuidado que você tem e tudo vai da atenção que você dá. Muitos mansarrões quebram a cara, muitos mansarrões ficam pulão, muitos mansarrões ficam espantados porque simplesmente alguém não acrescentou o puleiro ou colocou o bicho espantado dentro do voador. Eu abro o canto dos meus trinca-ferros aqui assim, boto para acordar cedo ou eles me acordam, estão sempre fogosos, colocam areia no fundo, banheira para eles tomarem banho no final da tarde, depois que ele se seca, aí eu vou cuidar da gaiola e eles acordam cantando bem, cantando demais. Se você quer que seu trinca-ferro cante bem, cante demais, você do outro lado não pode perder tempo com besteira. Acorda mais cedo, dá um chá de chinelo no seu passarinho, bota umas frutas legais para ele que você vai ver. É gostoso de ver o bicho abrir no canto. Valeu, tamo junto, paciência é tudo, show de bola galera.